Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, hoje vamos aprender um pouco mais sobre os micro-organismos presentes no meio em que vivemos. Antigamente, acreditava-se que a origem de alguns seres vivos ocorria por geração espontânea, sem qualquer mecanismo de reprodução. Por volta de 1850, Louis Pasteur derrubou essa teoria. Ele provou que o aparecimento de micróbios em meios nutritivos se dava pelo contato com outros micro-organismos presentes no ar. Vamos testar essa teoria, fazendo crescer fungos e bactérias em meio de cultivo. Nossa atividade será realizada em três etapas. No primeiro momento, você vai aprender como preparar um meio de cultura adequado para o cultivo de bactérias. Depois, vamos inocular no meio que preparamos. Vamos ver que alguns tipos de micro-organismos podem se desenvolver em alimentos como cenoura e beterraba cozidas, deixadas em temperatura ambiente. Por fim, vamos analisar os resultados obtidos. Para essa primeira etapa, você precisará dos seguintes materiais. 1 colher de sopa de açúcar 1 colher de chá de sal de cozinha 3 pacotes de gelatina em pó incolor 14 placas de petri Colheres de sopa e de café Panela de pressão Fogareiro 1 batata Água destilada E 1 prato de sobremesa de repolho roxo desfolhado Vamos agora ao preparo do caldo, que servirá de alimento para nossos micro-organismos. Cozinhe a batata e o repolho em 400 ml de água durante 10 minutos. Reserve o líquido e deixe em um frasco tampado ao lado de um fogareiro, para evitar qualquer contaminação. Ainda ao lado do fogareiro, separe 300 ml desse caldo E acrescente 1 colher de chá de açúcar 1 colher de café de sal E 3 envelopes de gelatina incolor Misture bem a gelatina até que se dissolva completamente E deixe esfriar por alguns minutos. Coloque o meio de cultivo em placas de petri esterilizadas Para formar uma superfície de semeadura. Tampe as placas Agora é só esperar a gelatina endurecer. Quando isso ocorrer, o meio deverá apresentar uma coloração lilás e um aspecto turvo. Está pronto o nosso meio de cultura. A batata e o açúcar têm a finalidade de fornecer nutrientes aos micro-organismos. E o repolho? Por que será que ele foi colocado no meio? Será que sua função também é alimentar as bactérias que serão cultivadas? Não exatamente. O repolho roxo é um indicador de pH. A cor lilás indica que o pH está neutro. Mas será que isso pode mudar quando os micro-organismos estiverem presentes? Esse e outros resultados serão verificados na etapa final de nosso experimento. Com o meio de cultura preparado, você deve coletar os micro-organismos. Eles estão presentes no meio em que vivemos e em materiais que manuseamos no dia a dia. Será que eles vão crescer em nosso meio de cultura? É o que vamos testar. Nessa etapa do experimento, você vai precisar dos seguintes materiais. Você deve trabalhar em um local bem limpo para evitar contaminações. Lave bem as mãos, limpe a bancada com álcool e mãos à obra. Coloque um pouco de água para ferver. Umideça o cotonete com água fria e passe-o pelo vapor cinco vezes para esterilizá-lo. Logo que o cotonete esfriar, você pode utilizá-lo para coletar os micro-organismos. Para isso, passe suavemente o cotonete sobre a superfície. Por exemplo, uma cédula de dinheiro. Sempre ao lado de um fogareiro, esfregue o cotonete contaminado na superfície do meio de cultura que você preparou. Faça movimentos delicados para não danificar o meio. Você pode repetir essa operação em outras placas de pedra. A coleta com cotonetes esterilizados pode ser feita também em uma mistura de terra e água, na mucosa da boca ou qualquer lugar do ambiente. Tampe as placas de petre e vede-as com fita adesiva. Pronto! Nosso meio de cultura já contém fungos e bactérias. Vamos observá-lo diariamente para verificar o aparecimento de colônias. Mas será que os micro-organismos também crescem nos alimentos que consumimos? Vamos ver o que acontece quando deixamos cenoura e beterraba cozidas à temperatura ambiente. Descasque uma cenoura e uma beterraba e corte em fatias de cerca de dois centímetros de espessura. Coloque separadamente a cenoura e a beterraba em água fervente e deixe cozinhar por um minuto. Agora, forre as vasilhas plásticas com papel filtro e coloque as fatias de cenoura e beterraba em vasilhas separadas. O papel filtro deve ficar molhado. Por fim, feche as vasilhas e cubra com papel alumínio. Como estarão esses alimentos após dois ou três dias? Vamos esperar para ver. Os micro-organismos que inoculamos nos meios de cultivo e nas fatias de cenoura e beterraba já estão há alguns dias se desenvolvendo. Será que houve formação de colônias? E como será que elas são? Vamos verificar esses resultados. Primeiro, pegue as placas de petre que você preparou. Note que há pequenas estruturas com aspecto leitoso e superfície arredondada. São as colônias de bactérias. Note que algumas colônias podem apresentar colorações diferentes no meio. Isso indica que houve uma mudança de pH. Ou seja, as bactérias ali presentes produzem substâncias que tornam o meio mais ácido ou básico. Você pode determinar o pH do meio através da cor, comparando com uma escala de pH. Já vimos que as bactérias se desenvolveram nos meios de cultivo que preparamos. Mas e as fatias de beterraba e cenoura? Como será que elas estão? Retire o papel alumínio das vasilhas plásticas, mas não abra os portes. Veja que ali estão presentes vários fungos de cores e formas diferentes. Mas por que será que eles cresceram? E de onde eles vieram, já que não foram inoculados por nós? Será que a teoria da geração espontânea estava correta? Elabore hipóteses que respondam a essas perguntas. Chegamos ao fim de mais um experimento. Hoje, mostramos que existem micro-organismos em praticamente todo o ambiente em que vivemos. O próprio ar está repleto de esporos de fungos e bactérias, que quando encontram um ambiente propício, conseguem se desenvolver com sucesso. Espero que tenham gostado. Até o próximo programa. E aí 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 E aí